Para transformar shapes duas dimensões em três dimensões, vá no menu Modifier, no Command Panel, selecione Extrude. Se você não tiver Extrude no botão configurado, no painel configurado, modifia o List, digite Extrude. No Amounts, coloque um valor de 1, ou o que você achar melhor para dar altura ao seu objeto 3D, que anteriormente era apenas um shape, duas dimensões. Selecione Spline Line TXT. Selecione Extrude. Com Orbit, ou Ctrl R, navegue, oriente a cena para melhor enxergar o objeto 3D criado. Ainda você pode tirar a tampa superior com uma tampa inferior do objeto 3D criado.